Olá, boa tarde. Estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio. E continua na Câmara dos Deputados a sessão para analisar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O debate, que começou na manhã de ontem, segue no plenário da Casa. Ao vivo da Câmara, a gente vai conversar agora com a repórter Paola Diorti. Olá, Paola, boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Olha, a sessão que estava prevista para começar às 11 horas da manhã ainda não começou. Já passa do meio-dia e os deputados ainda estão discutindo naquela sessão que começou ontem, às 8h55, em que os 25 partidos representados na Câmara têm até uma hora para se manifestar. Essa sessão das 11 é a sessão em que os 249 deputados que se inscreveram para falar individualmente vão se manifestar. Esse atraso não vai fazer com que a sessão que está marcada para amanhã, às 14 horas, em que será votado, se esse processo deve ser encaminhado para o Senado, atrase. A votação vai ser mantida no mesmo horário previsto inicialmente. Aqui na Câmara, vários deputados se manifestaram contra o impedimento. Se não há crime de responsabilidade, não há impeachment. Por isso, nós estamos falando que caçar presidente por impopularidade, vários outros já deveriam ter sido caçados. Nós dizemos que é golpe porque se pisoteia a Constituição aqui dentro. Uma série de princípios e valores constitucionais, direitos e garantias fundamentais estão sendo pisoteados ao longo do tempo por conta desse processo de impeachment. Princípio da presunção de inocência, princípio da ampla defesa, princípio do devido processo legal, as prerrogativas da advocacia sendo vilipendiadas ao arrepio da Constituição e da lei. Esse processo de impeachment é uma eleição indireta para a presidência da República, forçada pelos partidos que sabem que jamais ganharão a eleição direta para a presidência da República. Trata-se, portanto, de um retrocesso em relação a uma conquista fundante da jovem democracia brasileira, as eleições diretas, o direito de o povo escolher em eleições livres o presidente ou presidenta da República. Trata-se da tentativa de caçar 54 milhões de votos que deram a Dilma Rousseff à presidência da República. Olha, já são mais de 27 horas de debate e enquanto alguns deputados estão no plenário expondo as suas opiniões, vários deles têm passado aqui no Salão Verde, conversado com os jornalistas e dado coletivas. Carla? Obrigada, Paola, pelas informações. Bem, e agora a gente vai até o Palácio do Planalto, onde o repórter João Pedro Neto tem informações da agenda da presidenta Dilma Rousseff neste sábado. João Pedro, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff segue, então, no Palácio da Alvorada, onde se reúne com integrantes do governo e parlamentares que são contra a abertura do processo de impedimento de seu mandato. Dilma Rousseff deve passar o dia na residência oficial da presidência da República, recebendo aí deputados e senadores ao longo deste sábado, véspera da votação na Câmara dos Deputados sobre a admissibilidade do processo de impedimento contra ela. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff publicou em sua página no Facebook um artigo que escreveu para o jornal Folha de São Paulo. A presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sobre a ameaça de um golpe de Estado, destituindo o governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas que derrubaram o governo, uma presidenta eleita sem crime, é golpe. Nesse mesmo artigo, a presidenta reafirma o compromisso com programas sociais. A presidenta diz aí que programas como o Fies, o ProUni e o Pronatec, além do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, continuam e vão continuar. A presidenta diz que a inflação já começou a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. E no final do texto, a presidenta pede aos deputados uma reflexão sobre o momento vivido pelo país e diz que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. Carla. Obrigada, João Pedro. Bem, a gente vai voltar agora à Câmara dos Deputados com outras informações sobre as discussões no plenário da Casa. Só que desta vez, quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Carla. O líder do PT na Câmara, deputado Henrique Fontana, concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco. Ele disse que o partido vai ingressar com o pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal para garantir que o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, possa falar amanhã na sessão que vai votar a admissibilidade do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O presidente da Câmara, Eduardo Quil Cunha, havia negado esse pedido. Aqui na Câmara, os debates prosseguem. Já são mais de 25 horas e ainda faltam seis partidos para falar. Vamos rever agora os principais momentos desse debate. Os debates começaram nesta sexta-feira pela manhã. Primeiro, falou o relator e, em seguida, o advogado-geral da União, que mais uma vez defendeu o mandato da presidenta Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso reafirmou que não há crime de responsabilidade. A senhora presidenta da República não tem nenhuma acusação investigada. Nenhuma! Absolutamente nenhuma! E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma presidente da República afastada sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas e que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela, o secretário Tesouro é crime. É isso que se quer. Em seguida, começaram os discursos dos partidos. Todos têm direito de falar por uma hora, num total de 25. Deputados da base do governo discursaram em defesa dos 54 milhões de votos que elegeram a presidenta. A presidenta Dilma pode errar e acertar. O nosso governo tem erros e acertos, mas vocês estão há meses e não comprovam um único crime contra a presidenta. Me apresentem uma prova. Impeachment sem crime de responsabilidade, sem dolo, sem culpa, é golpe. E eu peço àqueles que ainda estão em dúvida, na dúvida, preservem a democracia. A minha manifestação é de alegria em saber que do dia 18 para cá, o país se unificou em torno da democracia e da legalidade democrática. E nós temos que saudar esse mundaréu de gente que está nas ruas do Brasil, se mobilizando, se mobilizando e gritando fora o golpe. Em seus discursos, os parlamentares também orientaram bancadas e argumentaram por que são contra o afastamento da presidenta. O PDT diverge do relatório apresentado pelo eminente relator e não acata as suas razões por entender essencialmente que a imputação não caracteriza crime de responsabilidade e por entender também que estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos por via de consequência o Estado Democrático de Direito. A sessão no plenário já dura mais de 25 horas, varou a madrugada e continua sem interrupção. Carla, a gente segue acompanhando toda a movimentação aqui na Câmara dos Deputados e traremos mais informações ao longo do dia. Eu volto com você. Tá certo, Ney. Muito obrigada, então, pela sua participação e até mais. Bem, nós ficamos por aqui. Voltamos a uma da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádio. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí